Ela que está no rocheto, que está firme na rocha, que é a Gabriela Rocha. Tão nova, linda, vem com sucesso, brilhante, lançou agora esse clima que já foi foar na net. Tudo bem, querida? Tô lá de graçante, mas eu não vou assim. Como que você se sente sendo tão abraçada pelo povo de Deus, uma pessoa que teve uma exposição grande no programa do Raul Gil, mas você foi abraçada, como você se sente? Eu sinto muito a honrada, meu Deus, né? Cada pessoa que olha com a mim, eu sou muito feliz, né? Eu tô gostosa desse carinho aqui na Expo. A gente passa o dia inteiro recebendo carinho, é muito precioso. Tá, vem cá. O estilo que você canta, quem te influenciou? Porque vocês cantam bastante... Aham, 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 aham. Quem te influenciou? A gente sempre tem alguém que a gente é pro... Independente se é no meio do Evangelho ou no meio do Secular, você teve alguma influência? Olha só, desde muito novinha, eu ouvi muito o Heels. Ela é velha. Aham, aham, aham. Eu ouvia, eu ouço aí do portuário. Então, assim, eu ouço assim, eu ouço assim, mas eu achei meio que diz esse ponto, né? Ai, que lindo. Vem cá, na escuta do seu repertório, quem mais colocou o dedinho? Eu acho que é o Thales. Ah, eu tenho oito músicas dele. Meu Deus do céu. Ele tem participação nesse CD não, né? Não. A Bíblia saiu da gravadora. É, tem, tem. Oito músicas dele, né? A que você mais ama, dá pra dar uma folhinha. Ai, eu vou colocar a minha. Que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que o Senhor é minha força e eu sou fraco. Minha vida está em Suas mãos agora. Cuida de mim, Tua. Não sobrou a palavra, gente. Eu vou falar o quê pra essa maravilha, essa voz abençoadíssima e urgida, né? Acho que não adianta cantar lindo, maravilhoso, não tem emoção, mas você tem os dois. Ai, que lindo. Que emoção. Vem cá, Gabriela. Depois desse lançamento, a correria de Agenda, você nova. Você está preparada, pela estrada? Estou preparada. Estou preparada, tudo que vem pra frente. Porque eu comecei assim, igreja, escola, igreja, escola, a gente tem um tempo que você pula ali, né? A gente tem um tempo que eu mando algumas igrejas, e tal, e vai ser legal. Aumentou um pouquinho mais. Mas eu estou preparada, estou desejando bastante. E o coração da Gabriela, não achar? Não, 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 não. Não, 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 não. Você está esperando em Deus ou já está guardado em Deus? Não, já existe. Ai, que dói que você caiu o cavalo. Vem cá, a perguntinha básica da feira é assim, ó. Você se sente uma pessoa iluminada? Assim tudo, isso me dá boas, gente. Nós estamos do gospel mesmo. Vamos mandar beijo pra Tati. Tati, ó, beijo iluminado pra você. Beijo iluminado. Essa pessoa... Ah, deixa eu... Tá, tá, deixa eu... Eu desligo, porque ela tem uma luz bem forte. Muito obrigada pelo carinho. Para a igreja pelo trabalho. Ai, gente. Que delícia estar lá. Que pessoa simpatizíssima. Beijo. Beijo.